Música Ela tenta esquecer que engordou 15 quilos Um estertor É um estertor, tenho certeza de que é um estertor Maglory 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 Ai meu Deus, ela vai morrer E as vigilantes? Estão dormindo? Senhora 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 Maglory Não faça descer Maglory Maglory Ai senhora, já morreu sem tempo Tem um olhar aqui do lado É Maglory Tem algo que é normal Não, não vai embora, tem uma olhada com a mão mágica Então senhora É um cachecol? Ela está se focando? Maglory Não faça besteira Você vai ver, não é nada Não tenha medo, sair não é nada Já passamos de uma hora O que a senhora está fazendo? O que a senhora está fazendo? Quem mais morreu? Aquela superiores a chegar, ela já está morta A senhora Por favor Vá ajudá-la Esqueça o depuramento Escute Os perfeitos estão mais altos Por favor Depressa, senhora O que a senhora está fazendo? O que a senhora está fazendo? A senhora te respondeu para ela Entra Por favor, entre Ninguém poderá culpá-la Por ter salvado uma vida Vá, entre Então Você girar o cachecol Ela ainda respira Responda Ela respira O que que é? O que que ela está fazendo? E o médico? Esse não se preocupa nunca Meu Deus Só se o que ela se sobe O que ela está fazendo? Legenda Adriana Zanotto